Bom dia, presidente, nobres colegas e todos que acompanham a sessão de hoje na Assembleia Legislativa. Eu ouvi a fala do deputado do PT elogiando o discurso do Lula na ONU ontem, né? Onde ele fala que desigualdade e fome precisam causar indignação. Diz Lula. Aí eu tenho uma notícia aqui do Estadão. Lula reclama de cardápio de banquetes do Itamaraty. O Ministério já gastou 4 milhões em 2023. Quer dizer, realmente aí é a indignação do Lula com o banquete dele que custa milhões para o povo brasileiro, né? Aqui, Lula gasta mais com cartão do que Dilma, Temer e Bolsonaro. Essa é a desculpa do Lula aí para dizer que combate a desigualdade e a pobreza, né? E governo Lula, que já torrou mais de 775 milhões em viagens para o povo brasileiro pagar. Lula mentiu em campanha e continua mentindo e enganando a população brasileira. Muito obrigado, presidente. E aí